O meu nome é Katrin Sartingen, eu sou professora titular em literatura, cultura, filme, teatro em língua portuguesa e espanhola e trabalho na Universidade de Viena, na Áustria, no Instituto de Humanística. Isso faz uns quatro anos que eu estou lá. E o meu foco de interesse especial reside na literatura brasileira e luso-africana e no diálogo intermedial com filmes, literaturas, teatros brasileiros e luso-africanos. Na verdade, existem várias literaturas dentro da literatura brasileira. E isso tem a ver com o desenvolvimento da literatura brasileira, que ela não teve um desenvolvimento linear. Ela nasceu, de repente, no século XVI, em pleno barroco, com a literatura portuguesa, adaptando modelos portugueses e assim em diante, em constante procura, através dos séculos, de incorporar correntes extra-brasileiras dentro da literatura brasileira. Isso chegou a acontecer especialmente na época do romantismo, com a vertente francesa e alemã. E isso continuou também no século XX. Mas, já no século XIX, por exemplo, olhando para o José de Alencar, ele também já tratou do romantismo a partir de uma visão de um contexto bem brasileiro, incorporando todo o pensamento nacional, indígena, nos seus romances. E isso continuou a se agravar, a partir da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922, e a partir de uma procura permanente, urgente, das próprias raízes com o movimento da antropofagia, essa busca de si próprio, de uma própria, digamos, identidade e de um próprio caminho, que saiba incorporar as vertentes todas, nunca se esquecendo das próprias raízes, das próprias fontes, sejam elas indígenas ou africanas ou europeias, seja o que for. Então, e hoje em dia, eu acho que não tem uma visão dominante da literatura brasileira. Tem sim vários autores com o seu carisma, com a sua assinatura, com o seu universo discursivo, mas que nada estilisticamente se comparam um com o outro. Então, não tem uma literatura que cria vertentes, correntes, tradições, escolas, mas tem, para assim dizer, autores que funcionam tipo colunas da literatura brasileira sem contexto. Por isso, a literatura brasileira é uma literatura múltipla, multifacetada, superdiversa, plural. Eis o grande dilema também da literatura brasileira, que não dá para defini-la. Também não é fácil de exportar um produto que não dá para definir bem. E aí, 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 aí também reside a grande qualidade estética dela. Na verdade, muito o que está sendo escrito agora, hoje em dia, na literatura brasileira, é simplesmente literatura. Literatura, literatura boa, esteticamente super requintada, afinada, com a única singularidade sendo escrita por brasileiros. Mas é uma literatura universal. Quando se vai numa livraria, estou agora falando de um público mais geral, indo para uma livraria, uma biblioteca, é super raro que você ache um livro da literatura brasileira. O pouco que foi, na verdade, não foi traduzido tão pouco, mas o pouco que hoje em dia se acha em tradução numa livraria alemã, está nas estantes, você acha nas estantes de literatura espanhola. Está tudo subsumido na língua espanhola que parece que está atropelando tudo. Então, o pouco que se acha são os nomes dos clássicos, mas são realmente, é uma mão cheia de autores que você possa achar. O José de Alencar, certamente, o Jorge Amado, com certeza, o João Ubaldo Ribeiro, talvez um Machado de Assis aqui e, com muita sorte, uma Clarice Lispector a colar. Claro, eu não vou falar de Paulo Coelho, me permita deixar esse tema fora, não vou tocar nesse aspecto porque parece que ele nem sequer é brasileiro. Então, não vou agora falar de Paulo Coelho, que certamente se acha em todas as estantes. Mais um aspecto que eu queria mencionar, se você quiser pedir um livro, encomendar um livro online, por exemplo, já que só em livradias super especializadas que você realmente acha livros, por exemplo, o Theo Ferrer Mesquita em Frankfurt tem uma livradia onde você acha, eu acho que a maioria dos títulos. Então, a outra alternativa é fazer uma encomenda online, isso também é muito difícil. Gera graves problemas e a gente se acha voltado para o século XVIII com a duração de tempo que demora até chegar uma encomenda em casa ou na universidade. Pior no setor de filme, literatura ainda dá pior com filme que você espera meses e meses, você já tem que saber o que você vai dar em 2015 para fazer um pedido agora. O que o Brasil pode fazer para incentivar o interesse pela literatura e cultura brasileira na Áustria, ao meu ver, podem ser algumas iniciativas. Por exemplo, o que já está sendo feito, fomentar as traduções, incentivar a vinda de autores brasileiros, leituras, eventos de leitura, subsidiar esse tipo de evento, porque eu acho que hoje em dia a literatura passa muito pelo caráter dos eventos, para chegar a um público maior, um público-alvo maior, a não ser simplesmente um círculo bem fechado das universidades. Também, agora voltando para as universidades, porque é a minha realidade onde eu atuo, o Brasil poderia, através do MEC ou através do Itamaraty, mandar os assim chamados leitores para fora. Nós, por exemplo, na Universidade de Viena, nós temos um leitor, um professor visitante de Portugal, do Instituto Camões. Nós não podemos deixar isso em mãos dos portugueses, em mãos do Instituto Camões, que em toda a Europa está sendo espalhado, mandando leitores para fora. Um leitor, assim, funciona como um multiplicador da cultura e literatura brasileira. Então, poderia, através de um leitor, de um professor visitante, a gente realmente trazer a literatura brasileira para Viena, para Salzburg, para Graz. E os alunos têm interesse na literatura brasileira, mas eles têm que passar pelo português de Portugal o tempo todo, porque nós temos um leitor de Portugal que monopoliza essa vaga. Nada contra, a gente está muito grata a essa iniciativa por parte do Camões, mas seria bom uma voz brasileira nesse concerto lusófono. Está me entendendo? E, terceiro, finalmente, o que nós, especialistas, já estamos demandando faz muitos anos, a fundação de um Instituto Cultural. Um Instituto Cultural, que uns chamam de Machado de Assis, outros, a gente também pode pensar, Instituto Clarice Lispector, seja o que for, mas um Instituto que serviria de base, um ponto de referência para tudo que tem a ver com a cultura e a literatura brasileira. A winda que lançou um InstitutoCTOR de Estação fechou queを analisar a hör algo pela sua maioria dasЁtares, mas não todas as tuas nessas corretas. Então, asistência do apartamento de localidade introducingities,